Bom, já estou aqui ao lado do meu convidado do dia, doutor Jean Paolo, seja bem-vindo, prazer em receber o senhor. Obrigado Tati, prazer mesmo. Bom, estou falando hoje sobre o nosso quadro Segundo as Intenções, tem essa proposta, falar sobre relacionamentos, né? Hoje mais voltado aí para quem está pensando em mudar o status de solteiro para casado e lembre-se que uma vez casado nunca mais solteiro, né doutor? Perfeito. Bom, então vamos partir do princípio mesmo, começar do começo, quais são os tipos de casamento no civil, né? Os tipos de regimes que existem no nosso país. Tati, boa tarde aos telespectadores. Os regimes são quatro. O regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum, de uns anos pra cá, ele é o mais comum, o regime da comunhão universal de bens, que há muitos anos atrás ele era o mais mais utilizado, né? Mas de anos pra cá o regime da comunhão parcial de bens, o regime da separação de bens e o regime da participação final dos equestros, que é o menos utilizado. Nossa, esse último aí eu acho que eu nunca nem tinha ouvido falar, hein doutor? Quase ninguém usa. Uma curiosidade, união estável não é casamento? Não, não é casamento. O casamento, ele é um ato extremamente solene, né, que tem que ser feito no cartório, é registrado no cartório, tem que ser presidido por juiz de paz, cada noivo é obrigatório levar duas testemunhas, isso tudo regido pelo Código Civil, né? Já a união estável, ela não necessariamente precisa ser registrada em cartório, isso tem que ficar bem claro, na verdade a imensa maioria dos casos de união estável não são registrados em cartório, né? Basta ter os elementos que configuram a união estável. Mas a aplicação da união estável e do casamento, por exemplo, a união estável que está sob o regime da comunhão parcial de bens, o casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, eles funcionam de forma praticamente igual, tanto em eventual caso de divórcio ou do falecimento de um dos cônjuges. Mas há uma curiosidade apenas, tanto não é igual o casamento quanto a união estável, que ainda que os companheiros tenham uma união estável registrada em cartório, na hora que eles vão, por exemplo, se qualificar em um documento, eles colocam solteiro, solteiro, viúvo ou divorciado, né? O termo amaseado ou companheiro ou em união estável, apesar de ser corriqueiro, muito utilizado, ele não é conhecido no ordenamento jurídico. Então, ainda que haja união estável, é utilizado o termo solteiro, divorciado, viúvo. Nossa, uma curiosidade mesmo. Doutor, mas vamos voltar a falar sobre os regimes? Até tem algumas outras curiosidades quanto à união estável que daqui a pouco a gente destrincha mais. Eu trouxe aqui alguns tipos de regime, como o senhor mesmo falou, os mais comuns, e a gente vai avaliando as particularidades de um por um, né? Começando pelo regime de comunhão parcial de bens, que o senhor falou que é um dos mais comuns, inclusive, né? Nesse caso aí, quais são os bens e os direitos que não vão entrar na partilha na hora da separação? Isso é muito importante, Tati, que por ser o regime de bens mais utilizado atualmente no Brasil, que é o regime da comunhão parcial de bens, antes de chegar nesse ponto, a gente tem que conceituar o que é o regime da comunhão parcial de bens, né? Quando não há um pacto antinupcial, que é um contrato solene, que ele é feito pelos noivos antes da celebração do casamento, automaticamente o casamento ou também a união estável, eles são regidos pela comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens, ela se pauta no seguinte sentido, quando se eventualmente ocorrer um divórcio, os bens que vão ser partilhados, ou um termo mais jurídico, que é comunicável, né? Comunicabilidade, que a gente usa, que é mais fácil usar o partilhado, são os bens comuns. Os bens comuns, isso é uma diferenciação importante para ser feito, os bens comuns são aqueles bens que são adquiridos na constância do casamento ou da união estável, ou seja, a partir do momento, daquela data que casou, os bens adquiridos, seja, mesmo que esteja em nome de um dos cônjuges, só, são dos dois, né? Então, a partilha de bens, ela vai ocorrer nesses bens comuns. Ao passo que os bens particulares, são aqueles bens anteriores à constância do casamento ou da união estável, né? Só tem que fazer uma ressalva, todo mundo pensa que, ah, por serem bens particulares, eles não vão ser comunicados, eles não vão ser partilhados em um eventual divórcio. Porém, há a possibilidade de um bem particular, ele está gerindo frutos, né? Por exemplo, um imóvel que um cônjuge tem como bem particular, ou seja, ele adquiriu antes do casamento, só que ele colocou para aluguel, para alocação, né? Então, ele está recebendo aluguel, aquele bem está gerando frutos, né? Esses frutos, por exemplo, ele pega esses valores de aluguéis e coloca na poupança. E aí, posteriormente, o casal se divorcia. Essa poupança vai ser partilhada? Vai. Ainda que esses valores tenham advindo de um bem particular, essa poupança, ela vai ser partilhada. Ou ele comprou um automóvel com o dinheiro que ele recebeu dos aluguéis do bem particular, ainda assim, os frutos do bem particular são divididos. Esse é o ponto que a gente está falando do divórcio. Agora, no caso do falecimento de um dos cônjuges, ocorre muita confusão, né? E é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque quando um cônjuge falece no regime da comunhão parcial de bens, no momento que ele falece, ocorre um estudo chamado meiação. Quando é o divórcio, só ocorre a meiação. Mas quando o cônjuge falece e o casal tendo bens comuns que foram adquiridos na constância do casamento, automaticamente, vamos supor que... Vamos dar um exemplo para facilitar o entendimento. Um casal, um homem e uma mulher, e eles têm dois filhos. E o homem faleceu, e ele tinha bens particulares, e durante a constância do casamento eles adquiriram bens. Ou seja, esses bens adquiridos são bens comuns. Desses bens comuns, a cônjuge sobrevivente, ela vai ser a meieira, então ela vai ter 50% desses bens, e os outros 50% vão aos dois herdeiros, aos dois filhos deles. Então esses outros 50% vão ser divididos em dois. E o primeiro 50% já é da meieira. Ah, mas ele tem bens particulares também. Como que funciona no caso dos bens particulares? No caso dos bens particulares, ela não vai figurar como meieira, e ela vai figurar como herdeira, na proporção igual com os filhos. Então são dois filhos. Então dos bens particulares, cada um vai receber um terço. Cheio de pequenos detalhes, que antes de casar, então o pessoal de casa pensando aí só nos docinhos da festa, precisa ficar até do tamanho que diz a lei. Eu não quero assustar ninguém, tá? Eu já estou ficando assustada, hein, doutor? Estou brincando, não estou não. Eu já estou? Oi? Eu já estou? O senhor já está. Bom, a terceira situação é o regime de separação de bens. É menos usual esse tipo de regime no país? Bem menos usual, mas ele é um regime interessante e que está crescente os casais que estão aderindo a esse regime. Ele é um regime no qual os bens, tanto os particulares, ou seja, aqueles adquiridos antes do casamento, quanto os comuns que são adquiridos depois do casamento. Ambos eles vão funcionar como bens individuais. Os bens, os ônus e as dívidas também. E esse regime da separação de bens, ele é subdividido em duas categorias, que é o regime da separação convencional de bens e o da separação obrigatória ou legal de bens. Vamos falar do convencional. O convencional é o casal, ainda noivos, eles vão fazer um pacto antinupcial e eles vão deliberadamente escolher o regime da separação de bens. Como eles estão convencionando aquilo, usa-se esse termo de separação convencional de bens. Já o regime da separação obrigatória de bens, ele é ainda mais difícil de ocorrer. E os noivos, eles não têm escolha. Eles são obrigados a aderir a esse regime, que é quando um dos noivos tem mais de 70 anos. Que é uma forma que o legislador achou para resguardar os direitos dos herdeiros, porque ele pressupôs que uma pessoa de 70 anos tenha oferido uma quantia maior de bens, de valores e deva ter muitos herdeiros. Então, uma forma de resguardar o direito desses herdeiros foi a de aplicar ao regime da separação obrigatória de bens nesse tipo de caso. Bom, a gente também, o pacto antinupcial, que também acaba sendo uma opção, é menos comum, mas existe. Quais são as particularidades dele, doutor? O pacto antinupcial é um contrato solene que é feito antes da celebração do casamento. Ele é muito importante caso os noivos queiram sair do regime da comunhão parcial de bens. Mas, como eu falei, o regime da comunhão parcial de bens é o regime automático. Se não houver o pacto antinupcial, o casamento vai ser regido pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, para que eles querem fazer o regime da comunhão universal ou da separação de bens ou da participação final dos aquéxtos, deve ser feito esse pacto antinupcial. Antes da celebração do casamento. E aí, a partir da celebração do casamento, esse pacto antinupcial vai ter a eficácia. Para encerrar, união estável, que a gente começou a falar rapidamente no início da entrevista, né, doutor? Mas, união estável não é, então, casamento? Não. Eu preciso ir no cartório? Estou dispensada? Posso me considerar casada tendo união estável? Não, não pode ser considerada casada porque a união estável não é casamento. Mas ela prescinde, não há necessidade de registrar no cartório a união estável. Isso seria uma facilitação em um eventual dissolução de união estável, né? A dissolução de união estável é compatível com o divórcio. Só muda o nome para o caso de união estável. Facilitaria o reconhecimento daquela união estável. Mas não havendo esse registro em cartório e havendo uma discordância entre as pessoas que estão se separando, eles têm que ajuizar uma ação que se chama ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Mas não há necessidade de registrar essa união estável em cartório para que seja configurada essa união. Basta ter os elementos para a configuração dessa união estável que são o principal, né? Hoje, na verdade, o único elemento imprescindível considerado pelo ordenamento jurídico, pelos tribunais, é o do ânimos de constituir família. Aquele casal, eles têm um ânimos de constituir família, ainda que isso seja um pouco subjetivo, né? Morar junto, ter uma relação pública, adoradora, ter filhos. E esses fatores também evidenciam a união estável. Mas o fator principal, o que vai pautar se é a união estável ou não, é o ânimos de constituir família. E outro mito para ser derrubado, para ter união estável, não precisa ter um tempo mínimo. Aquele tempo de três anos, cinco, falava. Três, e isso foi um mito que eu não sei de onde veio, mas é importante ressaltar que isso não existe, né? Basta ter esses elementos. O principal elemento de ambos desejarem constituir uma família, né? Exemplificando, a possibilidade de haver união estável sem ambos estarem residindo no mesmo local, sem ter filhos, né? Basta ter aquele elemento. Só que esses outros elementos, eles evidenciam, né? Facilitam um entendimento em caso de ajuizamento de ação ao juiz, para que ele reconheça aquela união estável. Respondido, doutor. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Bom, espero que o pessoal em casa, os noivos de plantão, também se atentem a esses detalhes, porque são muitos, né, doutor? Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui em casa. Vou fazer um intervalo bem rapidinho e na volta tem Mário Verdão. Será que hoje ela vem para falar de BBB? Hoje é dia de babados e boatos, hein? Fica por aí. Fica por aí.